A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater com a Petrobras, Unidade Refinaria Gabriel Passos e com autoridades envolvidas o serviço de remoção de macrófitas da Lagoa de Betim e Birité e Sarzedo, conhecido como Lagoa da Petrobras, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Marcelo Pinheiro, prefeito de Sarzedo. André Gustavo Diniz, secretário municipal de Ambiente de Sarzedo. Lucas Pardini Gonçalves, promotor de justiça, coordenador do Centro Regional das Promotorias de Justiça e do Meio Ambiente, das bacias hidrográficas dos Rios das Velhas e Paropeba. Ricardo Schutz, gerente setorial de manutenção e pós-licença Sul, representando o Dian Paul Terra Pratis, presidente da Petrobras, Rio de Janeiro. Bruno Freixo, representando o presidente da Petrobras. Albaros José de Souza, representando a Petrobras. Fernando César Zanetti, da Gerência Regional Metropolitana da Copasa. Vitor Reis Salum Tavares, subsecretário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Vitor Reis Salum Tavares, subsecretário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Douglas, representando a Copasa. Como autora do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a fazer minhas considerações iniciais. Bom, primeiro, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a esta casa, nossos parceiros, companheiros aqui de Birité e Sarzeiro, que estão aqui presentes, essa turma jovem. E nós estamos aqui nesta audiência, que já foram vários, vários encontros, tanto na Petrobras, com o Ministério Público, com a Secretaria do Meio Ambiente. Então, nós estamos aqui nesta luta, contamos com vocês. Bom, registro com muita tristeza o cenário em que vivemos há muitos anos. É sabido que a Lagoa da Petrobras, como é assim conhecida, integra o sistema de produção da refinaria Gabriel Passos. Essa afirmação integra o pedido de licenciamento ambiental e renovação junto à SEMAD. Eu gostaria de pedir para colocar agora o vídeo da Lagoa da Petrobras. Quero cumprimentar e pedir também, para compor a mesa, o vereador de Birité, Dimas. Bom, enquanto vocês estão aí, então, eu vou continuando aqui. Vocês me falam. Esse tema, Volta ao Parlamento, como já houvera na décima reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública, em 27 de abril de 2022. Na época, na presidência da reunião, já destacava a necessidade de deixarmos de lado o artismo, o lado errado versus o lado certo. O nós e eles. Todos devemos colocar mentes e recursos na solução para limpar a Lagoa da Petrobras. Vamos ver o vídeo, gente? É a Lagoa da Petrobras que foi feita essa filmagem na segunda-feira. A Lagoa da Petrobras que foi feita essa filmagem na segunda-feira. A Lagoa da Petrobras que foi feita essa filmagem na segunda-feira. A Lagoa da Petrobras que foi feita essa filmagem na segunda-feira. Amém. Dentre as manifestações da audiência, destacamos as menções ao programa ProLagoa. Esse, na fala do Dr. Domingos, promotor de justiça de Ibirité, é programa lançado no final de 2018, cuja base técnica usa o plano de controle ambiental apresentado pela Petrobras para a revalidação da sua licença de operação. Esse programa, com várias propostas, buscava dar resposta ao problema apresentado, dentre eles, o da poluição da Lagoa da Petrobras. Na fala do Dr. Domingos, abre aspas, nós temos um problema multifatorial, o do lançamento de esgoto in natura, em que a Copasa busca trabalhar. Nós temos o problema dessa expansão das macrófitas e uma retirada de aguapés, em ritmo inferior à velocidade de expansão. Minha ponderação é que o órgão ambiental, no exercício da sua ponderação e fixação de condicionantes, tem o poder, dever, de atingir condicionantes que sejam adequadas e suficientes. Fecha aspas. Com tudo isso, o que vemos hoje é uma lagoa que padece de poluição, notadamente por aguapés, e que estes aguapés encontram acolhida e proliferação devido à poluição por esgotos domésticos que são destinados à lagoa, além de material direcionado pela própria Petrobras, material já analisado pela Universidade Federal, que foi denominado material tóxico e letal. Na citada audiência de 2022, o doutor Joaquim, representante pela Copasa, disse que opera em Birité quase 50 mil ligações prediais, das quais mais de 30 mil são tratadas e mais de 18 mil são apenas coletadas. Na fala do representante da Copasa, doutor Joaquim, disse que, abre aspas, é que a gente está fazendo um convênio com parceria com o Ministério Público para atender o pessoal de baixa renda. É a construção de redes condominiais sem custo para as pessoas. O convênio tem um investimento de 4 milhões. Nós já fizemos levantamentos topográficos e vamos licitar para ainda este ano. contemplarmos esse pessoal de baixa renda. Fecha aspas. Ficam as nossas perguntas. A Copasa aumentou a rede de esgoto de Birité? Será que continua 50 mil ligações? A Copasa fez alguma licitação para contemplar as famílias de baixa renda? O sistema de saneamento básico dos municípios de Birité e Sarzedo está a cargo da concessionária Copasa. Infelizmente, as obras a serem realizadas nos municípios de Birité e de Sarzedo estão atrasadas há mais de uma década. A Copasa deveria, sim, é cumprir integralmente o seu papel como concessionária e dar resposta apta e urgente à coleta e tratamento de esgoto sanitário. Tentar, gente, fazer o jogo de culpa ou não culpa somente retarda o objetivo final, que é de preservação do meio ambiente. Os serviços de retirada de aquapé devem ser ordinariamente mais bem estruturados, com presença contínua de equipamento. A Petrobras deve ser mais compromissada, como está vendo a limpeza da lagoa. E o desastoreamento da lagoa? Hoje, a lagoa se encontra, talvez, com menos de um terço da sua capacidade original. Petrobras. Avisos e placas deveriam estar postos para evitar o uso pela população local. Haja visto, inclusive, potencial para febre maculosa, uma vez que há presença de hospedeiros, que são as capivárias. Onde fica a responsabilidade da Petrobras com a vida humana? Gostaríamos de saber, Copasa, a partir de qual dia não terá a lagoa da Petrobras recepção de esgoto sanitário? O que a Copasa fará para a comunidade para compensar a perda ambiental e a perda de qualidade de vida? Na citada audiência, senhor Adriano Câmara Peçanha, representando a Regap, Petrobras destacou, abre aspas, a Petrobras está aberta, então, a fazer esse apoio que for necessário. Nós já estamos trabalhando. Porém, nós vemos uma situação muito boa no âmbito do ProLagoa. Nós gostaríamos, então, que a nossa atuação viesse via ProLagoa. Nós estamos, então, pretendendo, dentro de aproximadamente 60 dias, apresentar um projeto no âmbito do ProLagoa, para nós continuamos a nossa parte com um pouco mais de celeridade, que é o que está sendo pedido aí da Petrobras. fecha aspas. O prazo escoou de 60 dias. A reunião nossa foi em 2022. Foi feito pela Regap, pela Petrobras, o que diz que iria fazer e ter mais celeridade? Era 60 dias, gente? Ou 600 dias, ou 60 anos, Petrobras? Não posso deixar aqui dimensionar a minha preocupação com a chamada Curva da Morte. Vou mostrar para vocês. Esta aqui. Que nós todos já conhecemos, não é, gente? A Curva da Morte. Vivemos vendo isso mesmo. Que é um terreno de propriedade da Recap, com alto índice de acidentes, que ceifa vidas. Para tentar reduzir esse número, a Prefeitura de Sarzedo está duplicando com recursos próprios à MG 040. A Prefeitura de Sarzedo está dialogando com a Petrobras. No diálogo, fica evidenciado que essa parcela será cobrada do município. O município deverá pagar a Petrobras para preservar a vida? Não dá para acreditar, não é, gente? A Petrobras precisar cobrar do município de Sarzedo. E aí é ainda de se indagar. A propósito, se há multas aplicadas à Copasa, tem multas aplicadas à Copasa? Semad depois pode nos responder. Há multas aplicadas à Regape, à Petrobras? Foram quitadas? No mesmo sentido, é importante que cada um cumpra os deveres com o meio ambiente, com o povo mineiro, inclusive quanto ao recolhimento de eventuais atuações, multas vencidas e não pagas, se houver. Por isso é que estamos chamando todos para o diálogo, todos para adicionarmos forças nessa casa, na casa do povo, todos para que a vida seja plenamente vivida. Que Deus nos abençoe. Nesse momento, a presidência passará a palavra aos convidados para as suas explanações e, posteriormente, dará início ao debate. Passo a palavra ao senhor Marcelo Pinheiro, prefeito de Sarzedo. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui a Ione pela iniciativa, pelo requerimento de proporcionar essa audiência pública, representantes da Copasa, da Petrobras, os vereadores de Sarzedo aqui presentes, o Perretio Estevam, o Dimas de Berité, o Ministério Público, enfim, a todos aqui presentes nessa audiência. É muito bom poder debater. E esse debate, ele vem há muitos anos, eu que estou na Prefeitura de Prefeita, há vários mandatos de vice, e a gente vem, ao longo desses anos, desgastando, debatendo, sendo cobrado pela população, as câmaras municipais sofrendo a cobrança, e foge ao nosso poder e à nossa iniciativa. A Lagoa da Petrobras, que está um percentual grande no município de Sarzedo, queria deixar aqui bem claro que a cidade de Sarzedo, o município de Sarzedo, não joga nem um centímetro, um metro cúbico de esgoto dentro da Lagoa da Petrobras. Nós temos o bairro lá, Masterville, os condomínios que pertencem a Sarzedo, não jogam. Mas nós sofremos porque nós estamos abaixo da Lagoa da Petrobras, da Regape, e aqui desce todo o esgoto da região lá para o município de Sarzedo. A Copasa está fazendo agora o tratamento de esgoto, iniciou a obra de tratamento de esgoto, interceptou, construindo a ETE. Nós estamos construindo uma parceria com a Iniciade Privada, um parque ecológico que está pouco abaixo da barragem, um parque que vai ser uma referência na região metropolitana, onde tem uma cachoeira que recebe essa água lá da Lagoa, e a gente precisa que se tenha uma decisão junto com a Copasa, com a Petrobras, que isso aí possa ser resolvido. Não dá mais para a gente ficar passando ali e ver esses anos todos retirando o Aguapé, retirando, retirando, e nunca ter um final. Eu sei que é investimento da Petrobras altíssimo. Às vezes, nós vimos aqui debater da outra vez, enquanto tiver esgoto, não tem como resolver. Gente, mas precisa fazer uma força de tarefa do Ministério Público, da Copasa, da Petrobras, das prefeituras. Nós estamos dispostos a isso para que resolva esse problema. É uma vergonha para a nossa região. Então, são as minhas considerações iniciais. Estou aqui disposto à vontade para o debate, para a gente tentar achar uma solução e chegar no denominador comum. A deputada falou aqui sobre a questão da nossa curva. Nós assumimos uma obra lá de duplicação, que seria, na verdade, a obrigação do governo do Estado, mas nós não podemos ficar esperando. É questão de vida, de segurança, de investimento, de infraestrutura, de progresso para a nossa região. Nós estamos fazendo com o recurso próprio e estamos tentando e conversando com a Petrobras para a gente poder amenizar e tirar essa curva. Estamos continuando fazendo no local que é a estrada, mas nós esperamos a boa vontade da Petrobras para a gente poder resolver isso e tirar essa curva de lá e, ao mesmo tempo, esse terreno lá ficar para a prefeitura para a gente poder fazer lá um local de eventos, de cultura, de esporte, para a gente poder aproveitar aquela orla ali, que eu tenho certeza que, no futuro, ela vai ser maravilhosa, não só para a Sarzeira, mas para a região, para a Betim, para a Ibirité, para todos os municípios do entorno. Então, gente, isso aqui é debate, é superimportante, essa audiência é muito importante, mas nós precisamos sair daqui com algo de concreto, palpável, que a gente possa dar uma resposta para a nossa população lá dos nossos municípios. Obrigada, prefeito. Gostaria de chamar, convidar para compor a mesa os dois vereadores de Sarcedo, o vereador Ferretti e Estevam, que também estiveram na reunião no ano passado, na audiência. Mas, gente, só completando o que o Marcelo falou, nós tivemos uma audiência pública no ano passado, mas esse ano, esse ano, ano passado, o deputado federal Pinheirinho já esteve no Rio de Janeiro, na Regap, eu, junto com o prefeito Marcelo, já estivemos também no Rio de Janeiro, já estivemos na Regap de Betim, várias vezes, junto com o promotor de justiça, o doutor Domingos, na Secretaria do Meio Ambiente, nós não estamos parados, não, nós estamos trabalhando, nós não estamos dormindo, não, tanto eu, como deputado estadual, porque tanto eu, o Pinheirinho, o Marcelo, nós somos empregados do povo, e nós temos cumprido esse papel, nós temos feitas, inclusive na Copasa também, nós temos feito reuniões diretas, diretas sobre esse assunto. Gostaria de passar a palavra para André, secretário municipal de Meio Ambiente Sarzeiro. Bom dia a todos, bom dia, ilustríssima deputada Ione Pinheiro, parabenizar por essa ação, que tem sido contínua, nosso prefeito Marcelo, vereadores de Birité e Sarzeiro e demais presentes aqui. É um assunto que caminha há tanto tempo, eu que sou nascido e criado em Birité, hoje trabalho em Sarzeiro, a gente acompanha a história da lagoa praticamente desde o início, quando a barragem foi feita, em 1965, e depois a formação do lago, da lagoa, e aí começam os problemas. Uma vez eu ouvi de um representante que disse que o problema da lagoa foi em função do crescimento desordenado das cidades. Tudo bem, mas é um problema? Foi um problema, porque Ibirité fica muito perto das áreas industriais, Betim, Contagem, e as populações tendem a trabalhar nessas cidades e morar em cidades mais tranquilas, como Sarzeiro, Ibirité, Mário Campos etc. Então, a gente não pode aceitar essa retórica de o crescimento desordenado ser a origem dos problemas da lagoa da Petrobras. E aqui eu estou com espírito tranquilo, muito atento, a gente não veio aqui para brigar, para discutir, nós queremos soluções, e as soluções passam por investimentos, investimentos na área do saneamento. A Ione disse isso, e eu acompanho a questão do saneamento de Ibirité e hoje de Sarzeiro, nós estamos atrasados há pelo menos 10 anos na construção de rede. Você tem um trecho no centro de Ibirité que faltam 300, 500 metros para ligar um interceptor que cai no córrego até a outra ponta seca existente, e isso tudo caindo no ribeirão, no córrego do Fubá. Então, sim, isso já são 10 anos que começou essa obra e não acabou. Entra na justiça, requer a emissão de posse desses terrenos, essas obras, a gente não pode mais ficar discutindo com a população, se vai passar um interceptor no terreno dela, tem que ser judicialmente, gente. São 10 anos de obra paralisada e a Lagoa sofrendo. A Lagoa tem os três problemas básicos, que eu acho que, por incrível que pareça, os aguapés é o menor dos problemas da Lagoa. O problema maior para mim é a carga orgânica, esgoto sem tratamento, o assoreamento da Lagoa, nós temos que fazer também o desassoreamento, e aí é uma questão de exigir, de contrapartida, no licenciamento da refinaria Gabriel Passos, ou no licenciamento da barragem da Lagoa da Petrobras, que esse desassoreamento seja feito, porque, daqui a pouco, essa Lagoa não vai ter mais espaço para armazenar água. É muita coisa que perdeu-se nesses 50 anos. Dois terços da Lagoa hoje é assoreamento, fora o material que existe no fundo dela, que é carga orgânica, carga metal pesada, já foi feita a análise pela UFMG, pelo Instituto de Botânica da UFMG, na época. Então, o que precisa ser feito realmente é fácil, é investimento, é recurso. Não é direcionar dinheiro para outros lugares, não é direcionar recurso para outro lugar. A Petrobras, nos últimos três anos, se não me engano, tomou em torno de seis milhões de multas, a refinaria. Claro que algumas cabem recurso e tudo, mas esse recurso pode ser direcionado lá para desassorear, fazer o desassoreamento dela, comprar terreno para fazer rede de esgoto, os interceptores da Copaz estão atrasados. E aí, essa é a nossa luta, não tem outra forma. Sarzedro não contribui com nenhuma gota de esgoto para poluir a Lagoa. Sarzedro não contribui. Nós estamos sempre a juzante da Lagoa. Então, nós sofremos todos os impactos possíveis e imagináveis oriundos da Lagoa. Não temos benefício nenhum. E, quando o município quer realizar alguma coisa, nós temos alguma dificuldade, como, por exemplo, a duplicação da MG040. Então, assim, tranquila, com espírito calmo, sereno, mas com esse pedido de solução. E aí o Ministério Público tem nos ajudado muito nisso, e que essas condicionantes sejam colocadas de forma firme, de forma prática e de forma com prazos, tanto para a Copasa quanto para a refinaria Gabriel Passos, para a Petrobras, para a gente realmente solucionar os problemas da Lagoa. Obrigado. Obrigada, secretário. Gostaria de passar a palavra ao vereador Dimas, de Ibirité. Obrigada. 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 Bom dia a todos. Obrigado, deputado Ione, pelo convite. Quero cumprimentar o Ferretti e o Estevam, vereador de Ibirité, de Sarzedo, e prefeito de Sarzedo, Marcelo, e todos presentes. Para mim, é um prazer estar participando, para entender realmente que pé que estão as discussões, para que a gente venha, pelo menos, recuperar parte da lagoa que existe. Até antes de vir para cá, eu liguei rapidamente para a Secretaria de Meio Ambiente, para saber alguma informação. Não deu tempo de pegar muita coisa, mas a gente hoje sabe que 85% está dentro de Ibirité, e é só 30% que ainda resta da lagoa. Então, a causa da lagoa hoje não é só do município de Ibirité, de Sarzedo, é de toda a região, porque a lagoa ali é um cartão postal muito importante, na grande BH, e se trata do meio ambiente. Infelizmente, a questão não só do esgoto, mas também dos resíduos sólidos, que escorre para a lagoa abaixo ali, tem que fazer alguma coisa. A gente vem acompanhando, Deus, de 2017, alguns avanços da Copasa, fazendo aquele bombeamento de esgoto naquela região do canal. A gente acompanhou lá, não sabe se está funcionando 100%, na região lá do Montreal também. E precisa de uma força-tarefa de todos, não só da deputada Ione Pinheiro, mas dos outros demais deputados, porque aquele é um patrimônio de toda a sociedade. Então, eu acredito que vale a pena o empenho, existem recursos internacionais, existem projetos. O ProLagoa é um projeto muito interessante, mas, desde o ano passado, que não tem nenhuma reunião mais, a gente sente essa dificuldade de comunicação com a Petrobras, porque no entorno ali também tem a questão daqueles terrenos da Petrobras ali, que estão todos abertos, o pessoal joga lixo, e a gente faz um apelo ali, está dentro da questão do meio ambiente, no entorno da lagoa, para revitalizar ali na questão do ouro negro ali, que o pessoal usa aquele terreno da Petrobras ali para descarte de esgoto. A gente presenciou ali na Rua Sergipe, não sei se está ainda a parte daquele bairro todinho, o esgoto jogando naquele terreno da Petrobras. Então, preciso desse empenho aí, deputado, a gente conta com o apoio da senhora para a gente recuperar a lagoa. Eu tenho 53 anos de birité, então, já tomamos banho ali na nossa adolescência, e seria muito interessante se fizesse uma orla da lagoa ali, pelo menos para recuperar a parte que ainda existe. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Passa a palavra ao vereador Ferretti de Sarzedo. Bom dia a todos. Deputado Ione Pinheiro, obrigado pelo mesmo convite, mas, dessa vez, nessa luta, nessa lagoa, do qual cumprimento o prefeito Marcelo Pinheiro, cumprimento toda a mesa em nome da deputada. Bom, gente, eu acho que todas as explanações estão sendo bem coerentes aqui, mas já tem uns 12 anos que nós estamos nessa luta aqui para a despoluição dessa lagoa. E, infelizmente, a gente vê uma morosidade por parte da Regap, por parte da Copasa. A gente vê... Todo mundo agora quer achar uma responsabilidade para a sujeira da lagoa. Um espaço bonito. Nós estamos com empreendimento. O prefeito já citou um parque ecológico que vai fomentar o turismo na região, mas que, infelizmente, vai ser prejudicado pelo descaso da descontaminação e da despoluição da lagoa. A gente pede que as ações do Ministério Público sejam mais contundentes, mais eficazes, mais enérgicas, como diz o André, nosso secretário de meio ambiente. Os estudos já estão sendo feitos. A lagoa precisa realmente ser limpa e a gente tem batalhado. Mas até chega um ponto, deputado, em que a gente chega a desacreditar e até cansar de tanto lutar. Um ditado popular ficar dando um murro em ponto de faca. A gente tem que parar com isso. Parar de achar responsabilidades da Petrobras. A Petrobras empurra para a Copasa, a Copasa empurra para a Regap. Ministério Público, nós temos que ter ações contundentes, ações eficazes, do qual a gente, todo mundo espera. A gente sabe que a lagoa da Petrobras, ela foi, alguns anos atrás, como diz o Dimas, era referência de lazer para aquela região. E por que não tornaram realmente um lazer para a região? Isso tudo pode. A gente sabe das dificuldades que a Copasa tem, da continuidade das redes interceptoras por questões de desapropriação, questões judiciais. Se eu não me engano, na última audiência, quem estava presente era o doutor Domingos, representando o Ministério Público. E ele disse que tentaria agilizar as ações judiciais para que pudéssemos agilizar isso. Agora, nós estamos pagando por um preço, Sarzedo principalmente, por não poluir a lagoa, mas recebemos todo o esgoto acima da lagoa, passa por dentro da nossa cidade. Então, a gente está pagando preço e estamos cobrando, estamos participando, estamos investindo para uma ação que nós não temos. Mas por quê? Nós queremos valorizar a região. é a visão do futuro e investir naquela região na despoluição da lagoa para fomentar, gerar emprego do turismo naquela região. Eu só tenho que agradecer e que a gente seja aqui, que seja uma audiência plausível, bem aproveitosa e que a gente saia com resultados. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Soror, nós não vamos perder esperança, não, nada? É, o povo é povo unido, gente, quando quer, consegue, nós temos que ficar unidos. Nós vamos conseguir, eu tenho certeza disso. Quero passar a palavra para o nosso vereador Estevam. Estevam, na última vez, estava desanimado, sem esperança, mas vamos renovar essa esperança. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a nossa deputada Ione e os demais componentes da mesa. O Ferretti falou que agora que o pessoal do ProLagor não faz reunião há quase um ano, mas talvez seja por isso mesmo, por estar um pouco desanimado de tanto bater aí e a porta não se abrir. Mas, então, eu gostaria de falar o seguinte, que Sarsedo hoje tem feito um investimento muito grande, prefeito, nas questões de saneamento e, em breve, será uma das cidades que não jogará nada nos nossos corrigos. será 100% tratado o nosso esgoto e a gente fica com essa indignação de que a Petrobras jogue esse material na forma que vem jogando. E a minha preocupação maior, pessoal, não é nem com as nossas questões do nosso parque, é a questão que o André falou do assoreamento. hoje, se você pegar lá, a gente não tem mais 30%, André, 30% da capacidade. E a forma que vem crescendo a população, tanto de Birité, como as populações acima ali, isso aí provavelmente vai trazer um dano muito grande para a gente que está em Sarsedo, não só para a gente, mas para a Birité também, para a Betim também, que tem a sua parcela. Então, é pedir. Hoje eu estou aqui bem calmo também, como diz o André, porque eu não tenho muita paciência, não, pessoal, com esses órgãos, assim, não. Copasa, Semig, isso daí, na hora que fala, me dá até arrepio. E a gente conversa, conversa, não se resolve. Eu sou bem direto, eu não sou de ficar de rodeio com nada, porque... e falo de uma forma assim, para que as pessoas possam entender que, às vezes, falam assim, o prefeito não está correndo atrás, a deputada não corre atrás, mas é pedir também ao Ministério Público que nos ajude nessas questões, porque a gente cria mais força, a gente cria uma esperança maior, porque só a gente, infelizmente, pessoal, é difícil. A gente marca reuniões, as pessoas não vão, aí fica assim, o vereador não fez nada, o deputado não fez nada, fica aquela impotência da gente, deputado. Mas, assim, a gente tem corrido atrás nas questões de, principalmente de Sarzedo, que nós somos de Sarzedo, para que possa ter uma solução mais rápida. E eu me lembro que, na época, deputada, a empresa Itamina se propôs a colocar mais equipamentos para que rodasse, sei lá, 24 horas, tirando aquele material dali. E, tipo assim, rapidinho, deram um jeito, colocaram mais uma máquina lá, dois, três dias, apareceu mais uma máquina lá do lado, para poder tirar o água a pé. Então, assim, que estudasse essa possibilidade também de uma ajuda, que eu creio que não precise, porque eu estava olhando aqui, a Petrobras tem um faturamento de 58 bilhões. 58 bilhões. Então, assim, em contrapartida com os municípios, poderia dar uma olhada para a gente. Que olhasse essa questão, me falaram também, na época da questão da empresa que fazia um adubo daquele produto, que só funcionava até certo horário, mas que se consiga um local para poder armazenar aquilo dali, e nesse período, depois, outro dia, leve, para poder fazer esse tal produto. Então, é isso. É deixar aqui minha indignação e também o meu agradecimento por esse empenho que você também vem tendo enquanto deputado. a gente fica muito satisfeito com o seu empenho, com o empenho do nosso prefeito Marcelo, que sempre tem lutado nessas causas ambientais. E a gente espera que, o mais rápido possível, a gente possa ter notícias boas, até mesmo porque o nosso parque deve ser entregue agora, provavelmente nesse ano ainda. Então, que a gente fique tranquilo em Sarzeiro, sabendo que aquela água que vai passar por ali vai ser uma água que as pessoas, de repente, não sei, mais para frente, possam criar um lugar para as pessoas aproveitarem daquela água também. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Juninho, você está vendo, que nós temos que continuar firme nessa luta, não é, Guilherme? Eu quero registrar, agradecer a presença e passar a palavra para ele, que é o nosso deputado, Leleco Pimentel. Obrigada. 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 Nossa saudação de bom dia. Eu, deputada Ione, fiz questão de vir aqui também cumprimentar as pessoas que estão não só com bom juízo do cuidado com a casa comum, o cuidado com aquela superfície, com aquele lago, que já significou um balneário, um lugar onde as pessoas tinham um sentimento de pertença, e que hoje, infelizmente, não podem ter acesso e que têm também aqui este compromisso de que não só a Petrobras, as subsidiárias, aqueles que têm responsabilidade, que interligam os municípios dentro da região metropolitana, que possam devolver a qualidade desta água e a vida, porque, afinal, nós não temos muito direito a quase nada, a não ser ver esta muralha de lugares inatingíveis, com um volume de carros que a gente não consegue transitar para lugar nenhum, numa área que já foi espelho e alegria para tanta gente. Por isso, eu também faço menção aqui da luta que as comunidades têm travado, a deputada Ione aqui vocaliza esse sentimento e coloca os atores nesse debate, e também outros companheiros, eu quero destacar aqui o advogado Henrique Lazzarotti, que tem nos procurado também com a mesma intenção, e nós nos somamos. Parabéns pela audiência pública, e acho que nós devemos aproveitar o bom momento em que o debate do meio ambiente retorna, o lazer, a vida se coloca em primeiro lugar. Eu acho que é isso que define o tema dessa audiência pública. Então, eu venho aqui também para ouvir e me coloco e me somo para os bons encaminhamentos dessa audiência. Obrigado, desculpe, não vou me prolongar porque vocês já estão há um tempo aqui e tenho dedicado o tempo de vocês na Casa do Povo para ajudar aqui a deputada Ione também a encaminhar. Bom dia. Obrigada, deputado, e é importante, é importante essa parceria e estarmos unidos, porque a Lagoa, eu falo a Lagoa da Petrobras, que está na nossa cidade, de Ibirité, de Sarzeiro, que para mim tudo é uma coisa só, Ibirité, Sarzeiro e Maricampus é como se fosse uma, mas ela é dos mineiros, é de Minas Gerais, eu acho que a respeito é com Minas Gerais, é com o povo de Minas Gerais, nós temos que ter um olhar diferenciado, é para Minas Gerais, é para os mineiros, nós merecemos, é respeito, é dignidade, é isso que nós merecemos, deputado. Quero passar aqui a palavra para o doutor Lucas Pardini Gonçalves, promotor de justiça, coordenador do Centro Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, das Bacias Hidrográficas, dos Rios das Velhas e Paropeba. Bom dia a todos e a todas presentes, saúdo a deputada Ione, que preside essa mesa, na pessoa de quem cumprimento todos os demais integrantes da mesa. Pois não. Deputado, a minha fala será bastante breve, representando aqui o Ministério Público, eu penso que, na verdade, a minha maior contribuição é colher as informações que todos aqui presentes trazem, informações valiosas, à medida que todos foram falando, os que já me antecederam, fui tomando notas para poder amparar a nossa atuação em relação a este caso. como coordenador regional do Meio Ambiente, eu venho, na verdade, representando os promotores de justiça das comarcas diretamente atingidas, que são aqueles que realmente tomam a frente do Ministério Público nesses casos. Me refiro aqui ao doutor Domingos, já conhecido desta comissão, promotor de justiça da comarca de Ibirité, e à doutora Carolina, também promotora de justiça de Betim, com atribuição para a defesa do Meio Ambiente. Toda essa questão envolvendo a Lagoa, envolvendo as operações da refinaria, já são bastante antigas. O Ministério Público chegou a firmar um acordo bastante abrangente, complexo, com a Petrobras, isso em agosto de 2014, isso também em autos de uma ação de vio pública que foi proposta em 1992. Então, a questão realmente é muitíssimo antiga. E, além dessa ação, desse acordo, hoje o Ministério Público ainda tem três inquéritos civis na comarca de Ibirité, relativos ou à questão da qualidade ambiental do local da Lagoa e do seu entorno, ou, propriamente, as operações da Petrobras, além de um inquérito civil na comarca de Betim, porque são ambas as atingidas ali. Tivemos uma reunião, eu, os dois mencionados promotores de justiça, assim como o doutor Carlos Eduardo, que é o coordenador geral do meio ambiente, esta semana, se não me engano, anteontem, em que tratamos deste caso, diante do convite para esta audiência, e nossa deliberação será realmente no sentido de buscar uma solução mais efetiva, como já dito aqui, nós sabemos que essa é a cobrança absolutamente legítima da população, da sociedade, ali diretamente atingida, e, possivelmente, o objeto da atuação, a partir de agora, será, em específico, analisar a adequação, a suficiência do procedimento de licenciamento ambiental das operações da refinaria, porque realmente é o licenciamento, o ambiente adequado, o procedimento administrativo adequado para se avaliar todos os impactos, todas as consequências negativas de uma atividade potencialmente poluidora, de modo a se impor ao empreendedor, ao agente responsável, todas as responsabilidades para se evitar danos e para se reparar danos já ocorridos, já materializados. Então, nesse sentido, o Ministério Público informa que atuará buscando uma solução mais rápida, depois de tanto tempo, junto à Petrobras. Paralelamente a isso, como já foi dito por vários dos presentes aqui, também é importante apurar outras causas de poluição da baixa qualidade ambiental da Lagoa, que não unicamente as atividades da refinaria. Já foi dito aqui, e é de conhecimento de todos, que há um problema de saneamento básico dos municípios ali, que, infelizmente, não se restringe a estes municípios, o saneamento básico é um problema nacional, todo o Brasil luta com o atingimento das metas de implantação do saneamento, isso na região metropolitana é ainda mais grave, de modo que vamos buscar também ver, apurar as responsabilidades e ver o que pode ser feito também nessa frente, não só diretamente à Petrobras, mas aos municípios e também à Copasa nesse ponto do saneamento básico. de toda forma, agradeço muito o convite ao Ministério Público para estar aqui presente, saúdo pela condução dos trabalhos e pela atenção dispensada ao caso, e peço, como já dito aqui informalmente, que qualquer material que essa comissão juntar, como este vídeo que assistimos hoje ou qualquer outro elemento, seja encaminhado ao Ministério Público para que a gente possa instruir este inquérito civil a que me referiu. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, doutor Lucas, e eu quero deixar aqui registrado que o doutor Domingos tem sido muito presente nessa luta, já participou de audiência aqui nesta casa, mas na Secretaria do Meio Ambiente, então tem sido um produtor muito atuante, muito satisfeito com a atuação dele. Nós só temos que agradecer. E precisamos contar sempre com a presença do Ministério Público. Quero passar aqui a palavra ao Vitor Reis, subsecretário da Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando a secretária Marília Carvalho de Mello. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Ione, o qual eu cumprimento todos os presentes. A gente agradece aqui a oportunidade de estar prestando esclarecimentos aqui da atuação da Secretaria de Meio Ambiente a toda a população envolvida e diretamente afetada. Primeiramente, antes de qualquer palavra, eu gostaria de enaltecer que a atuação da deputada Ione na busca de uma solução desse caso concreto, em que pese a gente ter um lapso temporal significativo da não realização de audiência pública, a deputada vem atuando de uma maneira incessante junto a todos os órgãos de controle para tentar resolver o problema e isso vem gerando uma atuação e uma busca de uma solução para o problema. A gente cabe ressaltar que é um problema muito complexo, envolve uma fonte de poluição difusa que erradia de diversos locais no entorno da lagoa que, diante dessa dificuldade técnica, também exige uma atuação de diversos atores em diversas frentes para a resolução do problema. Em abril desse ano, salvo engano, deputada, a senhora nos procurou apontando novamente a sua preocupação e sua, vou usar até essa palavra, a sua indignação frente ao problema, cobrando providências da Secretaria de Estado de Meio Ambiente em torno da resolução do problema. E a gente se debruçou sobre isso nesse período, a gente está há quatro meses tentando trabalhar com o instrumento de licenciamento ambiental para trazer medidas de controle, monitoramento, mitigação de impactos ambientais dessa avaliação. e a gente agora em junho conseguiu trazer algumas avaliações para o licenciamento ambiental por meio de condicionantes fixadas ao processo de licenciamento ambiental da Regap, que a gente entende que são uma evolução no que tange ao tratamento da matéria de controle e mitigação de impactos ambientais dentro da lagoa. A gente fixou sete condicionantes exclusivamente para o processo de avaliação, monitoramento, mitigação dos impactos da lagoa, o qual a gente destaca a necessidade de remoção permanente de todas as macrófitas que estão dentro da lagoa por conta dessa poluição difusa que a gente tem dentro dela para a Regap. Então, é uma medida que não estava prevista inicialmente no licenciamento e a gente traz essa medida para que a gente faça essa evolução. Logicamente que, pelo prazo que a gente fixou essa medida, a gente ainda não consegue aferir a efetividade dela para a melhoria da qualidade ambiental da lagoa, mas a gente vai acompanhar isso de uma maneira permanente para que a gente possa verificar quais são os casos que a gente vai precisar atuar de uma maneira mais incisiva, impondo essas medidas de controle, avaliando os relatórios de monitoramento que também fixamos, os estudos necessários para a caracterização de toda essa avaliação, inclusive voltado para o desastoreamento. Então, a gente queria ressaltar essa atuação, nos colocar à disposição também aqui do Ministério Público para fazer toda a discussão técnica que envolve essas causas que tem dentro do contexto de poluição da lagoa, para que a gente possa dar um tratamento de saneamento dessa avaliação, identificar, de fato, quais são as principais contribuições de poluição dessa lagoa e tentar atacar a sua causa de uma maneira muito incisiva. Então, deputada, eu acho que tudo isso que a gente fez parte desse pressuposto, da sua função de controle e de exigências do Poder Executivo para que a gente possa trabalhar. isso foi essencial para que a gente pudesse trabalhar nesse sentido. A gente dedicou nos últimos três meses uma analista gestora ambiental da Secretaria de Meio Ambiente exclusivamente para trabalhar nesse processo que culminou em todas essas ações e vamos continuar trabalhando no sentido de trazer o acompanhamento e monitoramento desses impactos. Esperamos que essas medidas iniciais que adotamos no instrumento de licenciamento ambiental surtam efeitos de curto prazo e, diante do monitoramento, a gente também vai adotar as medidas necessárias de proteção ambiental no entorno desse local diante de tudo que se fizer necessário e, logicamente, que isso depende de uma atuação conjunta desses diversos atores e a Secretaria de Meio Ambiente está totalmente aberta para discussão, como sempre esteve em todos os casos, para que a gente construa uma solução conjunta para esse problema que vem afringindo toda a população do entorno. Tenho certeza que, com a dedicação de todos os atores, com uma atuação enérgica, a gente consegue trazer uma solução de curto, médio e longo prazo para toda essa avaliação. Logicamente que não é um problema que a gente vai resolver de imediato, mas eu acho que a gente tem um caminho e o caminho do diálogo vai ser sempre o necessário para uma interlocução de todos os órgãos de controle para tentar melhorar essa situação que aflinge todos os cidadãos. Obrigada, Vitor. Quero também aqui registrar, gente, que a secretária Marília, o Vitor e a Letícia, eles têm sido incansáveis nos últimos meses para nos atender nessa demanda. E pedi a vocês que fossem mais frequentes, continuassem mais frequentes na atuação, acompanhando mesmo, fiscalizando, acompanhando esse processo. E que nos processos de licenciamento da Lagoa, o que vocês fizeram da termoelétrica, não é isso? E o da Regap. O desassureamento também da Lagoa de tratamento. Também. Então, que tivesse um jeito nessas condicionantes aí, gente, vamos colocar, eu acho que pelos anos, pelo sofrimento da população, esse parque, beira da Lagoa, um parque ecológico, é pouco, é uma coisa pequena ainda, nós precisamos disso aí. Muito obrigada. Deputada, a gente assume o compromisso institucional de fazer essa avaliação de acompanhamento permanente, a gente já tem conversado, trabalhado dessa forma com a senhora, pode ter certeza que a gente vai trabalhar nesse sentido, tentando trazer todas as possibilidades possíveis de melhoria da qualidade ambiental do entorno. Obrigada, Vitor. Bom, agora, gente, o bom disso tudo, promotor, deputada Lelec, nós estamos falando agora de duas empresas, tanto Petrobras como Copasa, o problema deles não é dinheiro, dinheiro, graças a Deus, tem, a maioria dos problemas nossos aqui, dos municípios, é a questão financeira. Então, agora, eu quero passar a palavra para Copasa, mais aqui, primeiro trimestre de 2023, 337 milhões. Segundo trimestre de 2023, lucro, 249 milhões. Então, o lucro, 843 milhões. Então, a gente, tem que olhar que, graças a Deus, não é essa questão financeira. Deve ser bilhões, não é? Dá. Dá para fazer a rede de esgoto. E nós não podemos esquecer que o povo lá paga pelo esgoto que ainda não tem. Que todos os meses nós pagamos por esse esgoto. Além do que, que já acabou esse prazo de ter feito, de executado essa obra. Então, eu quero aqui passar a palavra para o nosso amigo Fernando Zanetti. representando o Guilherme Augusto da Copasa. Obrigado, deputada. Bom dia a todos os presentes. Bom dia aos componentes da mesa. Agradecer o convite, deputada, prefeita Copasa, por nossa participação. vou fazer uma contextualização sobre a questão operacional, deputada, e depois vou pedir permissão para que a fala da Copasa continue através do Douglas, que está fazendo parte da mesa também, que vai falar sobre os investimentos realizados, os investimentos vindouros da empresa com relação ao sistema de esgotamento sanitário dos municípios de Birité, e falar um pouco sobre o município de Sarzeira, que também tem obras em andamento. Bom, deputado, com relação ao sistema operado pela Copasa, hoje nós temos lá, em termos de ligações de esgoto, hoje nós temos 50 mil ligações operadas com esgoto no município de Birité, dentre as quais 32 mil ligações hoje de esgoto já estão direcionadas para a estação de tratamento de esgoto da cidade de Birité. A nossa estação de tratamento de esgoto, hoje ela trata cerca de 90 litros por segundo no sistema que foi concebido e instalado. Desse montante, nós ainda temos lá, no município de Birité, cerca de 17 mil ligações, que, tecnicamente, internamente da Copasa são chamadas de ligações factíveis de esgoto. Os factíveis de esgoto significam que são imóveis que, teoricamente, teríamos rede de esgoto disponível em frente e, por algum motivo, e aí esses motivos podem ser diversos, de ordem técnica, principalmente, esses imóveis não estariam conectados. É claro que vale a pena ressaltar que, dentre esses motivos, um dos principais é a própria questão topográfica do município de Birité, que é bastante acidentada, e aí a gente tem um problema lá que, às vezes, as redes não têm compatibilidade geométrica em termos de profundidade com os imóveis que estão colocados em uma posição altimétrica, que a gente chama abaixo. Mas, tecnicamente, isso também tem solução ao longo da minha fala que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vamos lá. A senhora comentou na sua primeira fala a questão do aumento das redes, eu anotei aqui, a questão dos ramais coletivos internos, e também um pouco sobre as obras do município de Sarzeia de Birité. Bom, com relação ao crescimento das redes do município de Birité, com relação aos ativos da Copasa, não houve um incremento ao longo desse tempo, deputada, muito grande, e aí vale ressaltar o seguinte, as obras foram executadas desde 2012, quando começaram as obras do sistema de esgotamento sanitário de Birité, foram construídos cerca de 73 quilômetros de interceptores, que normalmente estão colocados às margens dos custos d'água, principalmente, e também cerca de 40 quilômetros de redes coletoras. São as redes finas que são instaladas nas ruas, na verdade. Só que essas redes, se elas não foram computadas ao longo do tempo, e aí já foi comentado isso, nós temos problemas, e eles aconteceram mesmo ao longo da execução das obras, que são problemas de ordem fundiária. Em função dessa topografia que é variada no município, a gente não consegue passar com todas as redes e fazer o escoamento natural do esgoto pelas vias de circulação. É preciso a passagem, muitas vezes, por propriedades particulares, ao longo dos custos d'água, ou então no interior dos quarteirões, são aqueles quarteirões que a gente tem abaixada no meio da quadra, e a gente precisa da disponibilização do espaço para passar as redes. O fato é que, ao longo desse tempo todo, a gente tem hoje cerca de 70 áreas que precisam caminhar e avançar sobre o aspecto da tratativa, da negociação para a passagem. Algumas áreas nós conseguimos essa permissão para a passagem, porém, muitas delas, e aí tem casos que são variados, algumas delas a gente conseguiu a autorização, porém, no momento de fazer o processo de indenização, a gente não consegue fazer por conta da falta de documentação do imóvel, outros proprietários não autorizaram mesmo essa passagem, e, infelizmente, tem outros casos que estão sendo, estão caminhando para judicialização no sentido de a gente conseguir o documento da declaração de utilidade pública e fazer a passagem da rede, levando em conta tratar-se de uma necessidade iminente da população. Essa questão das áreas. Então, assim, apesar dessa expansão, a gente está com muita rede implantada lá que está enterrada, porém, está seca. A gente não pode fazer as ligações porque as redes não têm continuidade sobre o aspecto da ligação até os interceptores. E aí, vale ressaltar, reportando a fala do secretário André e do próprio vereador Ferretti também, sobre a questão da agilização das negociações, eu gostaria de salientar aqui o apoio que a gente vem tendo no Ministério Público através do doutor Domingos, que é exatamente para promover essa agilização do processo da negociação de áreas. E aí, ele está atuando muito no sentido de adiantar as audiências, para a gente tentar fazer as tratativas com os proprietários e avançar nisso. Uma delas, que a gente está com a expectativa muito boa de conseguir finalmente fechar a negociação, é a própria área da Associação Pestaloz, que tem a ver com o lançamento do interceptor do Corre Fubá, que vai nos permitir caso negociado, enfim, a conexão do interceptor e aí já a possibilidade de conexão de cerca de 5, 6 mil imóveis, mais ou menos, que estão na bacia desse córrego. As redes estão quase que concluídas, faltando só essa conexão no ponto lá da área que eu mencionei, assim como a travessia sob a via ferra da MRS Logística, que já tem o projeto aprovado em condições já de execução dessa obra. Com relação às famílias de baixa renda, deputada, a senhora comentou sobre os ramais coletivos internos, só esclarecer que na fala do Joaquim Braga à época, ele mencionou essa questão como um modelo para a gente poder avançar exatamente nessas situações que comentou a incompatibilidade geométrica, redes abaixo do nível da rua. Então, a gente já sabe tecnicamente que nós não vamos conseguir resolver a totalidade do problema de esgotamento sanitário de Birité só com o processo convencional de construção de redes na rua. Nós vamos ter que partir para a construção de ramais coletivos internos, mas isso tem uma sequência técnica que precisa ser cumprida, e aí nós, a Copasa, a gente entende no momento que a gente precisa resolver primeiro o problema das redes, colocar essas redes que estão construídas para operar. E aí, posteriormente, nós vamos começar as tratativas para a construção desses ramais coletivos internos. A Copasa, inclusive, possui já um programa interno chamado Programa Vem para a Rede, que ele tem muito a ver com essa questão dos ramais coletivos. Citar também que, no momento, a Copasa está executando já um trabalho que tem a ver com o diagnóstico com relação aos 17 imóveis factíveis. São os imóveis que eu comentei que a rede está em frente e, por algum motivo, não estão ligados. Então, tem um trabalho técnico que está sendo feito, nós fizemos a apresentação desse trabalho para o município de Ibirité, há mais ou menos dois meses atrás. Esse trabalho já iniciou desde maio. Nós vamos visitar 17 mil imóveis dentro do município e aí a ideia é exatamente a gente fazer um diagnóstico. O que é esse diagnóstico? É chegar na residência e verificar quais são as condições técnicas para a ligação desses imóveis nas redes da Copasa. Inclusive, ali indicando, já pré-indicando, quais seriam essas soluções para a gente ter finalmente essa documentação, conhecer os reais motivos sobre o porquê de cada um imóvel não estar ligado e, a partir disso, começar a tomar as provisências técnicas para que esses imóveis sejam efetivamente conectados. Com relação ao município de Sarzedo, as obras do município, a Copasa está em execução com as obras dos interceptores, redes coletoras na bacia do Corpo Capão Seco, juntamente com a construção da ETE do município de Sarzedo também. As obras estão em andamento, a gente tem uma expectativa muito boa com relação a essas obras, porque os problemas fundiários, que normalmente são o entrave, eles não são tão expressivos com relação à realização dessa obra, ela está caminhando bem. A gente já está providenciando também a execução e a elaboração do projeto da terceira etapa, que é a região montante do bairro Masterville, em que esse projeto será concluído ainda esse ano e será colocado para licitação, esperamos que nesse ano ainda, para início das obras no ano que vem. Com isso, a gente espera ter uma cobertura com esgoto coletado e tratado no município de Sarzedo, já na ordem de 90%, quando essas obras estiverem concluídas. eu gostaria de pedir, deputada, permissão agora para passar a palavra para o engenheiro Douglas Macedo, ele é o gerente da Unidade Civil de Expansão da Metropolitana com a PASA, para ele falar sobre os investimentos realizados e aqueles que vão, e aí acredito que sejam boas notícias, vão entrar agora já a partir desse mês. Muito obrigado. Obrigada, Zanetti. Passo a palavra para o Douglas Macedo. representando o Guilherme também da Copasa. Quero registrar, só um momento, por favor, a presença do deputado federal Pinheirinho, que acabou de chegar de Brasília. Pode falar, Douglas. Bom dia a todos. Agradeço, deputada, pela oportunidade aqui de estar representando a Copasa, discorrendo um pouco sobre os investimentos da companhia no que diz respeito ao município de Birité. Eu, hoje, atualmente, estou gerente da área de implantação de empreendimentos da companhia na região metropolitana de Belo Horizonte e Birité. É uma da... Está dentro do nosso planejamento de investimentos para 23 e 24. Escorrendo um pouco até mesmo para o histórico de investimentos que estão sendo executados no município, desde 2011, a Copasa vem aplicando vultuosos valores em implantação do sistema de esgotamento sanitário. Até o momento, já foram investidos cerca de 180 milhões de reais em obras estruturantes, redes coletoras de esgoto, interceptores, estações elevatórias e, inclusive, implantação de uma ética que encontra-se em operação desde 2015. Inclusive, uma das éticas mais modernas da América do Sul é uma ética que conta com tratamento terciário de esgoto. No ano passado, nós finalizamos a terceira etapa de obras no município por algumas dificuldades já explanadas pelo Zanete, dificuldades de regularização fundiárias, dificuldades de ordem técnica de interceptores implantados às margens dos rios que houveram descaracterizações em virtude de chuvas que provocaram alterações em seus traçados, dificuldades de alguns licenciamentos ambientais, que, inclusive, recentemente, a gente teve uma boa notícia, teve uma renovação de uma licença ambiental, autorização de intervenção da AIA despedida pela Secretaria de Meio Ambiente, que hoje a gente está com essa liberação concedida. E nós finalizamos esse contrato no final do ano passado e tivemos que fazer um replanejamento desses investimentos para a retomada das obras. Foram divididos esses próximos investimentos em duas etapas. A primeira etapa consiste na ordem de serviço que, inclusive, foi assinada ontem, um investimento de cerca de R$ 2,3 milhões. A expectativa é que essas obras transcorram nos próximos 12 meses. Ela vai trazer alternativa para o esgotamento dos bairros Petrovale, Jardim Montreal e Ouro Negro. A gente vai ativar a elevatória Petrovale que já encontra-se implantada. Com isso, a gente já vai trazer um aumento de cobertura imediato já para o ano que vem. E a gente já está no nosso planejamento com o orçamento fechado na ordem de R$ 45 milhões. A gente já vai estar levando isso em setembro dentro da diretoria executiva da empresa para aprovar os investimentos e a nossa expectativa é que essas obras se iniciem em março do ano que vem. dentro desses R$ 45 milhões seriam mais 15 quilômetros de redes de esgoto para a gente atingir a meta da universalização do saneamento e atingir índices de tratamento elevando a cobertura do sistema. Obrigada, Douglas. Quero agradecer a participação do Zanetti e do Douglas. Mas eu queria dizer que a gente sabe que a responsabilidade da água, da luz, da energia são dos prefeitos, da prefeitura, porque tanto a Copaz e a Semig são concessionárias. E se Sarzedo está continuando a obra, está acontecendo, é porque tem prefeito que trabalha, que faz, que tem compromisso com o povo. E lá, em Birité, não está acontecendo nada, senhor promotor, porque, infelizmente, há mais de um ano a Copaz não tem feito nada. A verdade é assim lá, porque também não tem prefeito que compromete, comprometido com o povo, que trabalha, que corre atrás, que está lá presente com a Copaz. Então, infelizmente, nós temos que ser justos. Tem um ano e quatro meses que não é feito nada, nada pela Copaz no município de Birité. Falta de compromisso do prefeito local. Mas nós estamos aqui hoje renovando as nossas esperanças, porque eu acredito na administração do Guilherme, já conversei com ele algumas vezes, eu acredito que o Guilherme vai aumentar e vai trabalhar e vai nos ajudar nessa caminhada, porque nós precisamos da Copaz unida para a gente chegar. Está bom? Quero agradecer. Quero passar aqui a palavra para o nosso deputado federal, Pinheirinho, que acabou de chegar de Brasília, que tem sido um grande parceiro, companheiro nessa luta. Bom dia a todos. Quero aqui, antes de mais nada, me desculpar pelo atraso. Nós tivemos um atraso no voo, mas fico feliz que tenha chegado a tempo para uma reunião tão importante como essa. Quero cumprimentar a deputada Ione Pinheiro, nossa vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, fazendo aqui um excelente trabalho por todos os mineiros e hoje um dia especial por tratarmos de uma pauta que é muito importante para nós, porque estamos tratando de onde nós vivemos, onde as nossas famílias vivem, onde nós construímos a nossa história, que é a nossa região Ibrité, Sarzedo, Mário Campos, em que nós temos a Lagoa, conhecida como Lagoa da Petrobras, que, por muitos e muitos anos, foi de grande utilidade e essencial para o refinamento do petróleo, em que, pese, hoje, não está sendo mais utilizada para fazer o refino do petróleo, mas, por muitos anos, ela serviu para o refino do petróleo. Ali, os impactos foram causados para toda a região. E eu não sei se foi lembrado aqui a questão com relação aos materiais tóxicos que foram encontrados na Lagoa um tempo atrás. Foi dito isso aqui hoje? Foi dito. A época, esse questionamento surgiu devido ao corpo de bombeiros não fazer um resgate na Lagoa. E perguntavam, mas, espera aí, por que em tal Lagoa o corpo de bombeiros mergulha e em Brité não mergulha? Então, o corpo de bombeiros fez esse apontamento e, posteriormente, foi comprovado por estudos e acabou se desdobrando em uma ação judicial contra a Petrobras. Mas eu, estive prefeito em Birité de 2013 a 2016 e, naquela época, nós chegamos a ter até uma boa relação com a Petrobras e que a gente conseguiu adiantar algumas questões no município. Eu também cumprimentar aqui os representantes da Petrobras, cumprimentar o prefeito, os vereadores e a toda a população presente. Mas, na época, nós conseguimos alguns avanços junto à Petrobras. Eu me lembro que foi atendido um pedido nosso do recapeamento asfáltico da portaria da Petrobras até a BR-381. Foi comprado o maquinário do Papa Aguapé e que chegou a limpar praticamente toda a lagoa. Ia limpando por setores e, à medida que ia limpando, ia comprimindo o restante e mantendo a área limpa. Em final de 2015 para 2016, quando estava 80% pronto, teve um incêndio criminoso que arrebentou a contenção e aí estava numa fase de renovação de contrato. E o Aguapé tomou completamente a lagoa novamente. De lá para cá foi feito um contrato menor em que, durante muito, muito tempo, o que aconteceu foi a Petrobras enxugar gelo. até que, no ano passado, eu, juntamente com a deputada Ione, o prefeito Marcelo também esteve presente, alguns vereadores, estivemos na gerência geral da Petrobras, a gente sabe das limitações que cada regional tem, mas fizemos esse apelo que pudesse acelerar o contrato, porque, se não superar a taxa de crescimento do Aguapé, a gente não vai conseguir recuperar o espelho d'água nunca, uma coisa que é muito cara para todos nós. O que tirava durante o dia era praticamente o que nascia à noite. Aí, o gerente fez um compromisso de fazer um aditivo dentro da limitação dele, salvo o engano, de 20%, para tentar acelerar um pouco. E, de fato, acelerou um pouco, mas ainda está muito longe de resolver esse problema. E, de 2016, 2017 para cá, onde o Aguapé tomou de novo, são seis, sete anos em que a Petrobras tira, tira, tira e não sai do lugar. E já foi comprovado que é possível, sim, fazer a retirada desse Aguapé. Nós temos imagens que comprovam quando iniciou a retirada, a lagoa ficou 90% com o espelho d'água limpa novamente. e agora a gente precisa que a Petrobras realmente faça um contrato mais robusto, que recupere a totalidade do espelho d'água, para que depois possa voltar ao contrato de manutenção, que é o que acontece hoje. A gente sabe da questão da rede de esgoto que cai lá, que é o que origina os Aguapés e as providências que competiam a nós foram tomadas. Temos lá a estação de tratamento muito moderna, como já foi dito aqui, faltando agora terminar e ela com capacidade também de tratar todo o esgoto, faltando agora fazer a coleta do restante e depois falar que em breve será feito. Mas hoje, certamente, já cai muito menos esgoto do que caía em 2014, caía em 2015, quando a Petrobras fez a limpeza do espelho d'água. E também, a gente tem que levar ao conhecimento da Petrobras que a Petrobras tem que ter mais carinho com a nossa região. Nós estivemos lá também no Rio de Janeiro, numa reunião, tratando de parcerias para a limpeza da Lagoa, onde algumas empresas da região, como a Mineradora Itamina, estavam dispostas a ajudar. Tivemos dificuldade em avançar nessa negociação. O município do Sarzeiro está fazendo uma obra muito importante para toda a região, que é a duplicação da BR. Ali, a gente tem um trevo que está... Um trevo, não. Uma curva que está assoreada. O município está com uma obra em plena execução, tendo condições de eliminar essa curva, que é uma curva perigosa, onde já tiveram acidentes fatais, e a gente não sente a boa vontade da Petrobras para poder avançar nesse aspecto. Então, eu quero aqui agradecer a oportunidade, parabenizar a deputada Ione Pinheiro por essa iniciativa, e que a gente possa conseguir avanços com a recuperação do espelho d'água, que é muito importante para toda a nossa região. Obrigada. Estamos juntos nessa caminhada, Pierinho. Rio de Janeiro, gente, nós fomos ano passado, esse ano, vamos continuar a nossa luta. Quero que vocês mandem um abraço carinhoso para o William e para o Edmilson também. Agora, vamos chamar o representante da Petrobras, maior empresa petrolífera do Brasil e uma das maiores do mundo. Está entre as dez marcas brasileiras mais valiosas. bateu recorde, produção pré-sal, recorde na venda de asfalto, recorde em vendas de diesel com menor teor de enxofre. E o lucro? Lucro da Petrobras. Primeiro trimestre, 38 bilhões. Nem sei o que é isso. Segundo trimestre, 28 bilhões. Quero aqui chamar Ricardo Schutz, gerente setorial de manutenção e pós-licença Sul, Minas Gerais e Centro-Oeste da Petrobras. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, queria cumprimentar a deputada, agradecer o convite. Fico satisfeito de estar aqui para poder apresentar o trabalho que estamos executando na Lagoa de Birité, trazer um retorno para a comunidade e também em relação àquela audiência pública que foi realizada no ano passado, onde a gente consumiu aquele compromisso de apresentar o plano de ação em 60 dias, que foi apresentado na época à procuradoria o doutor Domingos. E a gente preparou uma apresentação, gostaria, se fosse possível, compartilhar, mas antes de fazer a minha fala, eu vou passar a fala para o doutor Bruno aqui para só esclarecer uma questão inicialmente e, na sequência, eu continuo a minha fala. Está bom? Obrigado, Schutz. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Ione. Agradeço o convite e a oportunidade de trazer ao debate temas tão relevantes à sociedade. Primeiramente, como foi apontado tanto pela senhora quanto pelo deputado Pinheirinho, a questão da curva, a Petrobras, tem a dizer que estamos cientes, estamos envidando esforços para atender aos anseios da população. Temos reuniões semanais com o secretário Jarbas, secretário municipal de Sarzedo. A questão, ela está muito avançada e muito bem encaminhada na companhia. nós estamos sensíveis à urgência que tem para solucionar esse problema. Entretanto, como não se trata da ordem do dia da nossa convocação, não trouxemos corpo técnico para esse debate. Entretanto, eu já posso adiantar que estamos envidando esforços para solucionar essa questão antes da época das chuvas, que foi o que nos foi apontado pelo secretário, pela procuradoria do município, quando tivemos algumas reuniões, e semanalmente temos reuniões para alinhamentos e acompanhamento tanto da obra quanto do andamento dentro da companhia. Então, nós estamos cientes e sensíveis às necessidades do município. Dessa forma, eu passo a palavra para o Schultz, que abordará a questão das macrófitas na Lagoa. A gente consegue compartilhar o material que a gente encaminhou? Temos um material que foi encaminhado ao pessoal do cerimonial daqui para a apresentação, precisamos dela da projeção, por gentileza. do cerimonial Temos o material, pessoal? O material está aí com vocês? Tem o vídeo? Olha aí, Regina, fazendo favor. Vocês entregaram... Está aí? Não, vocês entregaram para quem? Para o seu gabinete também. O gabinete. Quem? GCO, eventos? Nem conheço. Da gerência da casa, não foi nosso gabinete? Sim, cerimonial da casa. E, salvo engano, foi para o seu e-mail, deputado. Doutor... É Bruno, não é? Isso. Doutor Bruno, o senhor falou, realmente, nós sabemos que estão acontecendo as negociações com a prefeitura de Sarzedo, alguns meses. Agora está até agilizando, mas já tem alguns meses. Mas eu queria pedir para o senhor, mais uma vez, a sensibilidade. Vamos fazer isso, gente, de uma forma, eu acho que é de parceria, cobrar de prefeitura de Sarzedo. Prefeitura de Sarzedo tem sido parceira do governo de Minas, eu não sei se o senhor sabe, a MG 040 ali é do Estado. Eles estão assumindo, fazendo a duplicação com raça, com dinheiro próprio, da prefeitura ali, com garra. Então, acho que hoje, acho que pelo social, a gente sabe de tantas ações boas da Petrobras, tantas ações boas, às vezes com show, patrocinando com alguma coisa, aquilo é tão irrisório para a Petrobras, e uma área que não faz falta, que está lá abandonada, na beira da Lagoa, não sei se o senhor conhece. Conhece? Então, acho que poderia ter a sensibilidade, gostaria de contar com o seu apoio, com a sua sensibilidade, de isso ser feito. É uma doação para o povo. Vai para o povo de Sarzedo, ali vai ajudar o povo de Sarzedo, o povo de Birité, o povo de Mário Campos. Vocês estão doando para o povo de Minas Gerais. Queria que o senhor olhasse com muito carinho. Já pode passar? Bom, até ficar pronto aqui, vamos aproveitar. Olha, primeiro que eu fiquei muito feliz hoje de ver que os alunos de Engenharia Ambiental da UENG, de Birité, estão aqui. É, parabéns. Enquanto eu estou arrumando aí, vou falar o Paulo, a Agostina, o Nicolas, a Flávia, o Soró, o Rafael, o Pedro, a Lívia, a Amanda, a Alexandra, a Robney, Nancy, Helenice, Verônica, Nicole, a Jéssica, Iume, não é? Laiane, Patrícia, Ezequiel, Luísa. Nome lindo, Luísa, não é, Juninho? Ciências sociais com a ciência social. Uai, não me der. Cadê a turma de ciências sociais, gente? A gente está com a ciência social. Ah, é. Desculpa, estava aqui mesmo. Então, gente, palmas para alunos sociais. Então, já estão resolvendo, vou aproveitar. Eu também estou aqui na Procuradoria da Mulher. E nós temos feito aqui, gente, encontros, que eu falo, que são semanais, neste respeito contra a violência. E para fortalecermos a rede de proteção dos direitos das mulheres. E eu acho que esse assunto, gente, nós temos que falar dentro da escola, em todo lugar, na faculdade, aqui na casa, mas no trabalho, em todos os lugares. quero convidar a todos vocês para participarem na próxima quarta-feira. Nós vamos passar a programação para vocês. É importante estarmos unidos e unidos nessa luta contra a violência. Muito obrigada a todos vocês. Vamos lá para a apresentação da Petrobras. Obrigada. 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 Ó, pessoal, vamos lá, então. Bom, aqui a gente traz um pouco do histórico da lagoa, a questão dos aguapés e a perspectiva de futuro que a gente tem para a nossa lagoa. Pode passar aí, por favor? Isso foi ano passado, aquela imagem. O que a gente vai passar aqui é um breve histórico da lagoa. Pode voltar, por favor, só para a gente passar a agenda. E vamos passar por um breve histórico da lagoa. Mais um, volta mais um, por favor. Os problemas urbanos que já foram comentados aqui que atingem a bacia hidrográfica do Ribeirão e Birité que impactam a lagoa. A questão especificamente das macrófitas, os aguapés, as ações que a Petrobras está tomando para atuar nesses problemas da lagoa de Birité e também as perspectivas para o futuro, a lagoa que a gente quer. Aqui o histórico, ali é aquela primeira imagem, a imagem da época da construção, só para mostrar que a barragem de Birité é um equipamento industrial e ainda segue, corrigindo a fala do deputado Pinheirinho, a gente ainda usa a água da barragem para os processos industriais da refinaria. Então, a gente capta essa água, a gente trata essa água, a gente investe muito em tratamento dessa água para poder utilizá-la no nosso processo, não só da regape, mas também da usina termoelétrica de Birité. Então, ela é essencial para o nosso processo produtivo. Ela foi inaugurada em 1968, junto com a construção da refinaria, e na imagem a gente pode ver um pouco um contexto do entorno também, como a ocupação do solo era completamente diferente do que é hoje. Pode passar mais um. Aqui umas imagens da construção, ela não é uma barragem meramente de solo, como barragens de minério. Então, ela tem uma estrutura de concreto associada, que garante a segurança dela também. Pode passar mais uma. Aqui uma imagem da refinaria, e lá no fundo, lá em cima, na imagem, a gente vê uma mancha que é a Lagoa de Birité, aqui, durante as obras de construção da refinaria, na década de 60. Também, para a gente conseguir perceber o contexto do entorno completamente diferente de hoje. Era uma área eminemente rural, sem a ocupação urbana. Pode passar mais uma. E aí, com o avanço do tempo e a ocupação do entorno, a gente começa a ter os problemas de degradação na qualidade ambiental da água da Lagoa. Aí, a gente trouxe aqui só uns exemplos de situações que trazem esses impactos para a Lagoa. A questão do esgoto a céu aberto, que já foi comentado, apareceu também bastante no vídeo apresentado pela Ione. Invasão também inadequada do solo, sem adequada preservação nas APPs. A alteração na bacia é a partir da terraplanagem, que acaba aportando os sedimentos para o fundo da bacia, assoreando ela. E, além da disposição de resíduos em local inadequado, também, como já foi comentado. Pode passar? Aí, a gente entra agora nas questões das macrófitas, os aguapés. Aqui, uma imagem de abril desse ano. O que são os aguapés? O que são as macrófitas? Elas são plantas aquáticas que têm alta capacidade de acumular nutrientes. E esses nutrientes estão disponíveis, sim, na Lagoa de Birité, em função, especialmente, do lançamento de esgoto in natura. Então, é uma espécie que tem capacidade de aumentar a sua massa até 15% por dia, e pode dobrar o seu volume de seis, a cada seis, sete dias. Em condições ótimas, é o que a gente vive na Lagoa, ela pode produzir até 480 toneladas de massa verde por hectare ano, o que representa em torno de 5% de aumento de volume por dia. É muita coisa. Ela é tida como a planta daninha aquática mais... É a mais séria planta daninha aquática no Brasil. E a condição atual de autofitização da Lagoa auxilia na proliferação dessas macrófitas, mas que, sem elas, se a gente não tivesse macrófitas removendo parte desses nutrientes, como aconteceu lá em 2012, como o deputado Pinheirinho comentou, a gente pode ter a proliferação de cianobactérias, que são tóxicas. E é o que aconteceu na época, lá em 2011, 2012, a gente teve a proliferação dessas bactérias. Elas não manifestaram a cianotoxina, então não foram tóxicas, mas poderiam ter sido manifestadas dessa forma. E aí, o correto manejo dos aguapés é importante para a gente evitar a proliferação dessas algas, que podem trazer risco diretamente à saúde de todo mundo no entorno. Então, pode passar mais um. Aqui as ações que a Petrobras tem tomando para tratar da questão dos aguapés. a imagem do papaguapé ali trabalhando, como o deputado Pinheirinho também comentou, que foi adquirido lá nos anos 2008, que tem auxiliado... Desculpa, em 2008 a gente iniciou o serviço de limpeza, em 2013 a gente adquiriu o equipamento. Enfim, tem operado desde então. Pode passar mais uma. Quais são as principais ações que a Petrobras tem tomado para tratar essa questão? A gente mantém o contrato e o serviço de remoção e destinação dessas macrófitas do espelho d'água. Nos próximos slides, vocês vão observar o esforço adicional que a gente trouxe a partir de 2020 e previsto para esse ano. Então, já é um aumento desse serviço. Promoção de ação de educação ambiental, isso em conjunto com as ações do ProLagoa e da própria atividade da Regap. A gente disponibilizou também o terreno para a construção da Etibirité, como já foi comentado pela própria Copasa, uma das mais modernas do Brasil e do mundo. E, além disso, a gente tem ações de redução da dependência da captação de água da barragem de Itibirité, que seria basicamente a principal ação que a gente está tomando hoje é captar a própria água do tratamento dessa ETE. Então, a gente vai captar a água tratada ou esgoto que vem dos municípios, a gente vai captar para usar o nosso processo e, em paralelo, ainda continuar usando a barragem, mas a ideia é incorporar esse efluente da ETE no nosso processo produtivo. Então, já tem um projeto em andamento, em licenciamento, junto à CEMAD, onde a gente prevê essa interligação do nosso sistema de captação com a ETE. Pode passar mais um? Aqui, como eu comentei, a partir de 2022, a gente aumentou o ritmo de retirada, colocando o maior número de equipamentos, escavadeiras e barcos na atividade de remoção. Também a gente começou a intensificar nossas ações de educação ambiental nas comunidades do entorno. E ali é umas imagens do Papaguapé, novamente, as máquinas trabalhando lá no entorno da lagoa e uma reunião realizada no município de Itibirité. Pode passar mais um? E aqui o que a gente quer, é o futuro da lagoa que a gente quer. Pode passar mais um? Como o deputado Pinheirinho já comentou, a gente tinha um contrato anterior que sofreu esse aditivo para permitir que a gente aumentasse o nosso esforço no ano de 2022 ainda, mas esse contrato antigo tinha uma série de limitações. Ele focava principalmente na quantidade de resíduos removidos. E, ao longo da execução desse contrato, a gente conseguiu perceber que os equipamentos, as escavadeiras que a gente utiliza, são melhores do que o Papaguapé na condição atual da lagoa. Então, o Papaguapé é muito bom para quando a gente tem uma lagoa mais limpa, então a gente consegue capturar essas manchas de aguapé mais dispersas, mas as escavadeiras são melhores na situação atual. E, ao longo do tempo, a gente foi acumulando conhecimento que gerou esse novo contrato. Então, hoje, esse novo contrato, ele foca na limpeza e manutenção do espelho d'água, ele não tem esse foco de destinação da quantidade de resíduos das macrófitas que a gente tem lá, ele tem foco em aumentar a área disponível do espelho d'água e a sua manutenção. Esse contrato também, mensalmente, a gente faz agora um levantamento com drone para mapear a localização dessas aguapé para direcionar nossos esforços de forma mais efetiva. E também a gente aumentou o número de barreiras de contenção para a gente, à medida que a gente vai evoluindo na limpeza, a gente ir contendo esses aguapés. Pode passar mais um? Aqui, a gente mostra um esforço, um aumento do esforço em relação a 2019, a 2021. Já em 2022, a gente elevou em torno de 60% a nossa massa de aguapé removida da lagoa, enquanto que para 2023, a gente tem um aumento previsto para mais 60% em relação a 2022, o que representa uma vez em meia a mais de aguapé removido em relação a 2019, a 2021. Então, é um esforço muito maior, é um esforço contratual, é um esforço de equipamento, é um esforço financeiro que a Petrobras está fazendo para poder viabilizar isso. Pode passar mais um? Em paralelo às questões das macrófitas, a gente está estudando outras questões da lagoa. A gente firmou recentemente com a FMG e com a UENG, com o nosso centro de pesquisas, que é o SEMS, uma entrega de valor, como a gente chama, onde vai ser feito um estudo com uma série de aspectos que são avaliados, especialmente a avaliação dos pontos, os focos de erosão da bacia como um todo, que aportam sedimento para a lagoa, que impactam lá o espelho d'água. Um estudo de autodepuração na lagoa, ou seja, quanto tempo ou como seriam as condições para que, uma vez que é cessado o envio ou minimizado o envio de esgoto in natura para a lagoa, quanto tempo a gente precisaria para que essa lagoa se restabelecesse? Então, isso está no âmbito desse estudo. E também o mapeamento de ações que podem acelerar esse processo. Também o plano de ação para o desastoramento dessa lagoa, então, junto com esse estudo de autodepuração, está associado à avaliação do desastoramento, os pontos, qual seria a melhor estratégia, o que fazer com esse resíduo, isso é importante a gente avaliar antes de definir como fazer, e também a avaliação das melhores técnicas para o manejo do aguapé. Como eu comentei lá no outro slide, a remoção completa do aguapé na condição atual pode proporcionar a proliferação de cianobactérias, então, a gente entende que, no futuro, a gente vai ter que manter algumas áreas sob controle até que a gente trate o problema da água, que a água seja tratada, justamente para que a gente faça a extração dos nutrientes disponíveis na lagoa e, assim, evitar a proliferação dessas cianobactérias. Em paralelo, também a gente está fazendo um estudo hidrológico para avaliar os balanços hídricos e taxa de aporte para a lagoa, uma visão de futuro da companhia. Pode passar mais um. Além disso, já iniciamos uma contratação que já foi assinado, contrato para revitalização de todas as áreas de preservação permanente do entorno da lagoa. Então, esse é um trabalho que já está sendo iniciado, os primeiros estudos começam a ser entregues esse ano, e, em paralelo, também a gente está intensificando as ações de educação ambiental. Todos esses estudos têm previsão de conclusão para o ano que vem. Pode passar. E aqui, algumas imagens das ações que já foram realizadas. A primeira imagem pequena ali é um equipamento diferenciado que a gente trouxe lá para a limpeza do maciço da barragem, uma escavadeira anfíbia que permitiu que a gente acessasse áreas onde o aguapé estava e a gente não conseguia acessar com os equipamentos tradicionais, com o papaguapé ou com a embarcação. Então, isso já foi feito. Ali na lateral, ainda imagens com drone que permite a gente avaliar a sanidade dos aguapés. Então, dependendo do estágio de vida do aguapé, ele pode se tornar um problema também. Então, para a gente poder remover os aguapés que já estão mais avançados no ciclo de vida e, com isso, evitar a sua deposição no fundo também, aumentando o problema do sedimento. Embaixo, imagens com pesquisadores, numa reunião que a gente fez lá na RHAP, iniciando esse trabalho junto ao FMG, e uma visita de campo que foi feita por eles também. Pode passar mais uma? Acho que a gente... Aqui a gente apresenta a expectativa de limpeza do espelho d'água, a remoção dessas macrófitas. Então, a gente tem a perspectiva de, até 2025, limpar 100% do espelho d'água, mas, quando eu falo 100%, é 100% daquilo que o estudo de manejo do aguapé é indicado. Se a gente tiver que manter 10% para evitar a proliferação de cianobactérias, a gente vai manter 10%, mas, a gente já prevê um avanço para esse ano. A gente iniciou, terminou o ano passado com em torno de 80 hectares de espelho d'água ali. A gente já avançou, esse ano a perspectiva é em torno de 120, a gente já está em torno de 105 hectares esse ano, nesse momento. Para 2024, a gente ia avançar para 160 e, em 2025, 180 hectares, que perfaz 100% da área do espelho d'água. E, após isso, esse contrato prevê também a manutenção desse patamar. Pode passar, acho que daí o último slide. E, como conclusão, os problemas da Lagoa do Ibirité são complexos, tem múltiplas causas, e a Petrobras está empenhada. Todas essas ações que a gente apresentou foram apresentadas em resposta àquela audiência pública do ano passado, estão previstas no âmbito do ProLagoa. Então, todas as ações da Petrobras aqui apresentadas também estão vinculadas ao ProLagoa. E a gente quer buscar uma solução para esse problema. A gente também é impactado por esse problema, uma vez que a gente capta, trata e usa essa água. E a gente reafirma o nosso interesse, que todas as partes se unam para que a gente volte a ter uma lagoa que seja motivo de orgulho para todos nós. Bom, minha fala era essa. Se tiver algum questionamento, a gente fica aberto. Vou passar para o deputado Pinheirinho, primeiro, fazer alguns questionamentos. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que, hoje, pela primeira vez, nós tivemos uma posição, uma perspectiva de que a gente tivesse, de fato, o espelho d'água é recuperado. Isso é algo que me traz muita esperança e, de certa forma, me deixa feliz. Pois, desde 2018, 19, 20, 21, 22, o que a gente sempre ouvia em relação a esse tema é que depende de Brasília, que aqui na gerência a gente não tem condição, que a gente está com um contrato de manutenção. Então, eu fico feliz com essa perspectiva de que, em 2025, a gente tenha o espelho d'água 100% recuperado com a observação que o senhor fez. A pergunta que eu queria fazer, a primeira, é o atual contrato que vocês têm, qual que é o prazo de vigência dele? Fim da quando? 2027, se não me engano. São cinco anos a partir desse ano. Ótimo. Isso é muito importante, pois o grande problema que aconteceu foi justamente numa troca de contrato. Foi feito o primeiro contrato, em que era para fazer a recuperação do espelho, em seguida virou o contrato de manutenção, já que teria feito a recuperação. Só que, nesse intervalo de um contrato para o outro, teve esse incêndio criminoso e aí perdeu-se o controle completamente. Quanto às fotos que foram colocadas aqui, a gente observa que teve essa melhora de fato em relação a essas últimas movimentações, mas a gente observa também que as fotos são sempre do mesmo ponto, porque é onde passa pela MG040, que é o fluxo maior de pessoas, mas os outros pontos da Lagoa, que estão até mais próximos às comunidades, a gente não tem nenhuma foto daqueles trechos. Então, é porque a gente vê que realmente ainda há muito a que ser feito, mas fico muito, de fato, muito feliz e esperançoso com essa perspectiva, essa projeção. E uma dúvida que eu queria tirar aqui também é o seguinte, a última notícia que eu tinha tido com relação à barragem, que ela estava passando por uma manutenção. Eu queria saber se essa manutenção da barragem, se ela aconteceu, se ela afindou, porque daqui a pouquinho a gente está entrando em um período chuvoso novamente, e, historicamente, próximo ao período chuvoso, a informação que eu tinha é que a Petrobras abriu um pouco a comporta, para baixar um pouco o nível da água e ajudar a evitar as enchentes que acontecem ali em Birité. E, como a lagoa foi se assoreando ao longo do tempo, e essa comporta não estando funcionando, eu acredito que tenha influenciado em uma enchente que nós tivemos recentemente. Então, eu queria saber se vocês têm alguma informação sobre a barragem, se ela foi recuperada ou não. Na verdade, essa manutenção da composta que você referiu foi executada na época, já em 2022, em 2023, após esses alinhamentos que foram feitos com a gerência geral lá, a gente tem mantido sempre o nível, durante o período de chuva, a gente mantém o nível baixo justamente para minimizar esse tipo de evento na comunidade. Então, isso agora já entrou na nossa rotina, vamos dizer assim, então já está mapeado para que no período de chuva seja realizado também. Obrigado. Só completando o que o deputado Pinheirinho colocou, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Esses estudos que vocês fizeram, estão fazendo junto com a Federal, com a UENG, achei muito bom, qual é a previsão deles entregarem para vocês? A maior parte dos estudos da previsão é a final de 2024. Mas os estudos? Os estudos. Nossa, então, quer dizer... Eu vou abrir, mas antes eu vou passar para o André, secretário do Meio Ambiente Sarzeiro, pelas suas considerações finais, mas eu vou abrir aqui a palavra, quem quiser falar, vou liberar... gente, dois minutos, no máximo, para cada um. Por favor, falar o nome e a cidade que você é. E, Flávio, pode começar primeiro? E depois eu vou passar para as considerações finais. Rapidinho, por favor. Boa tarde a todos. Cumprimentar a minha turma do segundo período de engenharia ambiental, pessoal das ciências biológicas, lá na Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade de Bilité. E a minha pergunta vai para o pessoal da Petrobras. Chutes, você apresentou um slide dos projetos, dos estudos que estão sendo feitos a respeito da lâmina d'água, dos combates aos macrófitas, mas é uma coisa que eu sou, além de estudante na área de engenharia ambiental, eu sou morador conflitante com a Petrobras. Eu moro em uma área e meu quintal termina onde começa a área da Petrobras, a APP. Então, eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm algum tipo de previsão e algum projeto, provavelmente, da UT, sobre a questão do desastoreamento. Como bem disse o nosso secretário municipal de meio ambiente, Sarzedo, nós já perdemos ao longo desse tempo, enquanto nós estamos combatendo as macrófitas, um terço da capacidade reservatória da lagoa. Então, eu gostaria de saber se existe, e com a data específica de prática da questão do desastoreamento, que é uma questão muito importante, que não vai adiantar combater as macrófitas, e, daqui a um tempo, nós não temos onde desaguar os ribeirões que passam e que desaguam ali na lagoa. Vocês têm algum estudo, algum planejamento específico a respeito do desastoreamento da lagoa? Desculpa, como é que é o seu nome? Flávio, eu até apresentei ali brevemente, esse estudo com a UFMG e com a UENG, prevê uma avaliação da melhor técnica, qual seria a melhor condição e os locais que nós devemos fazer, devemos priorizar esse desastoramento. Então, esse estudo que vai pautar o nosso projeto. Então, a partir de 2024, quando finalizarmos esse estudo, nós vamos iniciar o planejamento para a execução das nossas atividades com base no que esse estudo apresentar. Nós não podemos iniciar um desastoramento sem entender o contexto do fundo da lagoa, sem entender a questão dos aportes que nós recebemos lá e o que fazer com esse material. Desastorear só por desastorear também não dá para fazer e temos que lembrar que Petrobras é uma empresa de economia mista. Nós temos um rito de contratação que segue um regimento específico que tem seus prazos e tem que estar pautado na melhor técnica possível para nós fazermos isso. Por isso que nós estamos iniciando com os estudos e, com base neles, nós vamos iniciar os processos subsequentes para a execução dos serviços. Eu entendi. Então, a questão agora está nos estudos. Tem algum tipo de previsão de arregaçar as mangas e fazer isso acontecer, porque já tem bastante tempo que vem isso aí. Porque tem os estudos, já conversei com a doutora Cláudia, que trabalha na Secretaria de Estado do Meio Ambiente também da Petrobras, e já tem bastante tempo que tem essa história e bastante tempo que eu falo assim, há uns 15 anos ou mais. Em 2001, eu tenho uma foto o pessoal retirando os pets e já falava na questão do desestoreamento, que é uma questão também muito importante, não mesmo do que as macrófitas, mas muito importante, porque não adianta a gente limpar uma lagoa que, daqui a um tempo, o espelho da água dela vai ser mínimo. O que nós vamos fazer? Onde vai desaguar esses ribeirões? Então, está em estudo, mas não tem previsão das atividades acontecerem por a mão na massa. O estudo já é por a mão na massa. A gente precisa disso para poder pautar o futuro. A gente não pode, como eu comentei, a gente não pode deixar de seguir essa fase inicial e vai passar esse momento e iniciar o serviço sem conhecer o problema. Então, o estudo já é por a mão na massa. A gente está envolvendo os maiores especialistas aqui do Estado, lá da engenharia ambiental da UFMG e da UENG. Então, eu entendo que a gente já está arregaçando as mangas, já estamos iniciando o nosso compromisso nesse sentido. Então, já está dentro do pacote para 2024, igual você acabou de falar. Sim? Os estudos, sim. Então, está bom. Muito obrigado. Obrigado, Flávio, pela participação. Passar a palavra para a deputada Ione, que acaba de voltar. Gostaria de passar a palavra ao André, secretário do Meio Ambiente Sarzedo, para as suas considerações finais. um ano e quatro mil é muita coisa. Um ano e quatro mil a gente vai guardar. Vou ser rápido aqui. Três colocações básicas. Uma solicitação da Copasa que intensifica as questões judiciais para que a gente consiga liberar essas áreas, a Anete, Douglas, para que realmente a gente consiga captar esse esgoto de Birité e melhorar a qualidade da água da lagoa. Uma outra coisa que me preocupa, quando o doutor Ricardo falou, é a questão da utilização do efluente tratado da Aete Birité. Talvez isso pudesse ser atrasado um pouco, porque esse efluente tratado ajuda a melhorar a qualidade da lagoa, da água dela. Então, talvez, nesse momento, não pegar, não utilizar esse efluente tratado, que sai praticamente com 99% de pureza, a da Aete Birité. E utilizar a água da lagoa, a Petrobras faz o tratamento dela e devolve a melhor qualidade. Seria em um prazo, aí a gente pede a semática que avalie isso. Eu sei que isso foi no contrato de sessão do terreno, a utilização desse efluente para o processo produtivo da refinaria, mas era importante que esse efluente voltasse diretamente para a lagoa, para que a gente tenha, num período mais rápido, a depuração desse corpo hídrico lá. E eu fico feliz que é a primeira vez que eu vejo a Petrobras, a Refinaria e a Gabriel Passos, colocar a questão do desassoreamento nos planos de recuperação da lagoa. Aí é uma coisa que me deixa feliz, que me deixa com uma perspectiva bem melhor. Hoje eu saio daqui mais tranquilo, porque as últimas audiências eu confesso que dava vontade de fugir, de ouvir certas coisas. Mas aí, parabéns para a Refinaria, que realmente está considerando, a Petrobras está considerando esse problema sério, que, para mim, é o principal, um dos principais, juntamente com o esgotamento sanitário, com o esgoto doméstico que cai lá. Mas aí eu fico feliz de ver esse item inserido nos planos de recuperação da lagoa. Obrigado. Obrigada, secretário. Passa a palavra ao vereador Dimas, de Ibrité, para as suas considerações finais. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu faço uma pergunta aqui para o representante da Petrobras. Eu fico feliz de estar de frente com o representante da Petrobras. E saber se a Petrobras tem como, de imediato, fazer alguma coisa ali na região do Ouro Negro, que tem uma extensão muito grande ali, do terreno da Petrobras, que está abandonado. As cercas já não existem mais, e o pessoal está usando com descarte de materiais lixo. E ali necessita de fazer um passeio, cercar o terreno da Petrobras e fazer um passeio que serve de caminhada pessoal e já faz parte da recuperação do entorno da lagoa. Se isso é possível, fazer alguma coisa de imediato, até mesmo porque o Poder Executivo cobra dos moradores para fazer o passeio e até multa. E a Petrobras, infelizmente, o terreno lá, até onde eu sei, é da Petrobras, e a população cobra ali a pista de caminhada. Na região de Betim, foi feita uma parte, e quando entra na parte de Birité, está totalmente abandonado. E eu quero saber se tem algum representante do Executivo da cidade de Birité, que a lagoa está a 85% dentro do município, e eu me preocupo com o nível de interesse do Executivo Municipal, se não tem nenhum representante do município, que nós estamos tratando diretamente de uma fossa a céu aberto na cidade de Birité. Obrigada, vereador. Bom, eu queria perguntar para a Petrobras, antes de eu passar para o prefeito, eu vi na imprensa que vocês estão licitando para a construção de uma unidade de conversão de amônia. Isso vai resolver esse problema do cheiro, cheiro forte que vai na comunidade, um cheiro de enxofre, eu não sei, se tem alguma relação com isso, vai ajudar, vai melhorar? Porque é muito forte, e vou falar com você, é praticamente insuportável. Deputado, nós recentemente concluímos as obras de adequação do nosso sistema de tratamento de enxofre, que são as nossas unidades de recuperação de enxofre. No ano de 2022, nós entregamos uma nova unidade de tratamento de gás residual que contém enxofre, nessa URI, e fez uma ampliação, uma melhoria na nossa unidade existente. Isso já trouxe um avanço importante, eu acho que a gente percebe pelo relato das comunidades do entorno que melhorou, a gente não tem mais tantas reclamações em relação ao odor. E, em relação a essa nova unidade de conversor de amônia, ela também faz parte desse sistema de tratamento de gás, mas hoje ela vai entrar no sistema como um backup para a unidade que já existe lá. Então, a gente já tem uma unidade que é capaz de tratar 100%, e ela vai entrar como uma reserva, se, em caso de algum problema nessa unidade, ela vai entrar para operar. Mas, sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, vai auxiliar na percepção dos impactos do entorno na comunidade. Essa unidade de amônia vai ficar situada ali? O local, você sabe me informar? Ela fica ao lado da atual, a gente já tem uma unidade de conversor de amônia, então, ela fica exatamente do lado, dentro do parque industrial, ao lado da unidade atual. É uma planta relativamente pequena, fica dentro da unidade da RHP mesmo. E tem algum projeto também de vocês em relação à energia solar? Está ainda em fase iniciais de projetos, sim. Temos alguns investimentos em aprovação, nada que ainda já esteja 100% certo, mas a gente já iniciou os licenciamentos para essas novas plantas de produção de energia solar, justamente nas áreas adjacentes à lagoa. Mas vai ser em qual localização? No município de Betim, ou de Ibirité, ou de Sarzedo? Parte é Ibirité, parte é Betim. Isso dentro da nossa propriedade, entre a Lagoa e a RHP. E tem projeção de início? Não, essas informações ainda não estão avançadas a ponto de poder ser divulgadas. E aí, geração de empregos, isso aí tem um... Vocês já têm uma projeção? Também ainda não. Então, com certeza, vai ter algum impacto, uma vez que vai ter investimento na região. Eu queria aproveitar e pedir para vocês também que dessem um outro olhar nessa questão social. A gente vê hoje muito... Vocês... Teve uma época na Petrobras, na Regap, alguns anos atrás, vocês se preocupavam em pegar mão de obra local. E hoje não. Hoje a gente só vê chegando, gente, ônibus com trabalhadores de fora da região. Então, se vocês pudessem dar esse olhar, gostaria muito que vocês dessem um olhar para a população local lá, que é uma população sofrida, que precisa também de trabalhar, precisa de emprego. Estão ali, pertinho de vocês, parceiro também nessa caminhada com vocês. Quero passar aqui a palavra para o nosso prefeito Sarzedo, para as suas considerações finais, Marcelo Piero. Não sei se eu estou equivocado, mas é lamentável não ter representante aqui de Betim. E também do executivo de Ibirité. Isso envolve três municípios. Mas Betim, a gente entende que Betim fica com a maior fatia do imposto da Petrobras, não pode nem falar fatia, com quase 100% do imposto, e Sarzedo e Ibirité é uma mixaria, vamos falar assim, numa linguagem bem popular, bem chula. Nós ficamos com ônus, com desgaste todinho, mas não temos compensação. Ainda tem um pouquinho, porque na época o prefeito Ordem Pinheiro lutou demais, brigou, para conseguir colocar isso dentro do então município de Ibirité, junto com Sarzedo, Sarzedo depois emancipou e levou uma fatia muito pequena. Então, eu gostaria de pedir ao Ricardo, ao Bruno, que olhasse com mais carinho Sarzedo e Ibirité, na questão social, eu sei que a questão tributária é complicada, mas nós ficamos com todo ônus, toda dificuldade, todo desgaste, e Betim, você está vendo aqui, não está nem aí, porque a arrecadação vai para lá, ele tem poucos danos ali no entorno, às vezes o que tem também ele nem olha direito, então eu gostaria que olhasse isso, às vezes a Ione falou que é a questão da curva da lagoa, às vezes a prefeitura está negociando, eu sei que tem a questão da sociedade mista, mas não custa nada para a Petrobras ter um olhar diferente com Sarzedo, com Ibirité, e também pedir que fizesse essa força-tarefa de Petrobras com Copasa, para as coisas andar junto, porque eu percebo aqui, da outra vez foi isso, é Copasa, enquanto a Copasa não trata o esgoto, não tem jeito da Petrobras tirar o aguapé todo, aí hoje tem, estou vendo aqui, a Copasa com algumas ações, a Petrobras fala que não pode tirar o aguapé todo, tem que preservar um pouco, para poder continuar tendo controle ali, da água, isso é coisa técnica, não vou entrar muito nisso não, então, por que não tenha essas reuniões Copasa e Petrobras para caminhar juntos, os momentos certos, para fazer as coisas certas, lá em Ibirité, lá em Sarzedo, por exemplo, a Copasa pode falar aqui, a prefeitura coloca o seu quadro de funcionários para poder resolver as questões fundiárias, para a coisa andar mais rápido, para a gente ter, mas não vai adiantar nada, nós fazermos lá em Sarzedo, se Ibirité lá não fizer isso, o Poder Executivo, não sei quem que é que tem de fazer isso lá, o Ministério Público, para a coisa andar mais rápido. Então, é isso, minhas considerações, o Pinheirinho falou que muito bem, acho que é uma reunião que hoje, eu vi uma luz no fim do túnel, pela primeira vez, a Petrobras apresentando coisas palpáveis, que a gente possa cobrar e acompanhar. Então, deixo aqui, meu muito obrigado mais uma vez, deputado Iono Pinheiro, por estar proporcionando esse momento aqui de debate, só assim que nós vamos conseguir chegar em um ponto comum para os dois municípios, Sarzedo e Ibirité, que Betim fica lá no Bembão e nós ficamos aqui com o nosso desgaste. Obrigada, prefeito. Mas eu quero registrar que se encontra aqui na plateia dois representantes da Prefeitura Municipal de Betim, que é o Paulo José e a Anívia Maria. Gostaria de perguntar se vocês querem fazer uso da palavra. Por favor, dirigir-se até o microfone, por favor. É Paulo José Ferreira, engenheiro civil, não é? Bom dia a todos. Nós somos os representantes da Prefeitura de Betim dentro do programa ProLagoa, Então, certamente, para o pessoal da CEMAD estadual que está aqui, a FEAM, para os outros participantes dessas reuniões e das reuniões que culminaram nessa aqui, certamente, há de compreender que nós estamos lá participando, então, certamente, nós estamos também participando. Reconhecemos a importância, sabemos, concordamos com a importância da Lagoa de Ibirité, certamente é muito importante, não é só para Ibirité. É claro que para Ibirité, como está lá com a maior parte, a importância é muito maior. Mas é importante para Betim, certamente é importante para Sarzedo, que fica lá com as dificuldades maiores que acontecem depois que passa da Lagoa, apesar de ter uma parte também de Sarzedo que contribui, está dentro da bacia da Lagoa de Ibirité, que também é importante, mas, no caso de Betim, a situação é um pouquinho diferente. O tamanho da bacia que está dentro do município de Betim e as interferências de Betim na bacia que contribui para a Lagoa são diferentes das outras. Mas estamos aqui para reconhecer a importância, concordar com ela e fazer o possível. Na verdade, até dentro do programa da Petrobras, que já está sendo desenvolvido para a educação ambiental, também somos parceiros. Nós já vemos fazendo isso há alguns tempos. Não é coisa de hoje, mas o ProLagoa está aí há mais tempo e esse programa da parceria da Prefeitura de Betim com a REGAP na educação ambiental é mais antigo, inclusive, do que o ProLagoa. Estamos à disposição. Para o que for preciso, continuamos à disposição e saber aqui os elementos técnicos, aí o que eu posso falar, os elementos técnicos, os que a gente puder contribuir, serão um prazer. Nós agradecemos a participação de vocês. é importante essa união gente-biriteça, Arzedo e Betim. Eu vou passar a palavra para a Amanda, estudante da UENG. Quer fazer uma pergunta? Bom dia. Meu nome é Amanda. Eu não gostaria tanto de fazer uma pergunta, mas eu gostaria de falar um pouco. nós da UENG, o curso de Engenharia Ambiental, a gente está disposto a contribuir de alguma maneira em relação à Lagoa da Petrobras. E gostaria de falar dessa maneira pelo meu cargo de representante e juntamente com o meu amigo Tiago também, que é representante do curso. nós somos representantes estudantis. Gostaria de falar também que temos professores que estão envolvidos lá no projeto da Lagoa da Petrobras. E gostaria de elogiar a Petrobras pelo projeto da energia solar, porque eu sou formada em sistema de energia renovável pelo IFMG, e BRITÉ também. e gostaria de agradecer pelo debate. Acho que foi muito válido para nós. E é isso. Obrigada, Amanda. Nós ficamos satisfeitos com a presença de vocês aqui. Nós temos que agradecer. Quero passar para o Vitor, que está representando a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, para as suas considerações finais. Obrigado, deputada. Agora, boa tarde a todos novamente. Só para registrar realmente o compromisso da condução do licenciamento, realmente a remoção das macrófitas é uma questão técnica, o pessoal da engenharia ambiental sabe muito bem disso. A gente precisa manter esse nível do equilíbrio e nós vamos monitorar toda essa avaliação necessária para chegar a isso, como disse, diversos instrumentos do licenciamento ambiental nas nossas condicionantes foram fixadas a isso. Convido a todos vocês que acessem ao parecer da nossa discussão. Tem muita informação técnica rica. A pauta da Secretaria sempre é pautada em critérios técnicos para a nossa tomada de decisão. Então, vocês vão poder participar disso no nosso site do Meio Ambiente. Está disponível por meio de transparência ativa todos esses documentos, não só desse processo, mas de todos os outros. A pauta foi na centésima nona reunião da Câmara de Atividades Minerárias do COPAN. Então, vocês podem procurar lá e achar esse documento. Salvo engano, foi o item 10.2 da pauta. A gente está à disposição, deputado Ione, tenho certeza que você pode contar com a Secretaria de Meio Ambiente para tentar resolver esse problema. Nós vamos continuar com a nossa atuação aqui de uma maneira muito de perto e muito firme para tentar auxiliar nessa solução de um problema tão complexo quanto esse. Obrigada, Vitor. E eu conto mesmo, vocês sabem que eu conto com a sua presença no dia a dia, você, a Letícia e a Marília, essas são peças, eu falo, fundamentais para o êxito desse processo. Bom, quero dizer primeiro que a Copasa... Deputada, só uma coisa que eu esqueci, eu notei, esqueci, o representante, o secretário municipal do meio ambiente trouxe a situação para a gente fazer uma avaliação quanto ao licenciamento ambiental, a gente se coloca aberto para fazer qualquer tipo de discussão nesse sentido, a gente entende que o município é um ator de suma importância para essa discussão, conhece seu território como nenhuma pessoa conhece, nenhuma entidade conhece, então a gente está à total disposição para acolher as contribuições técnicas, temos certeza que só por meio dessa discussão ampla a gente consegue obter soluções. depois a gente troca o contato aí, está bem? Obrigada, Vitor. Eu quero passar a palavra para o Bruno, representando aqui a Petrobras para as suas considerações finais. Muito obrigado, deputada. Bem, agradeço novamente a oportunidade e peço aqui também, considerando as colocações do prefeito Pinheiro, da senhora deputada, da Copasa, que também apontou que está tendo diversas dificuldades de acesso às residências para fazer o mapeamento, para fazer a execução das obras, até a mensuração do problema que ela tem que enfrentar. Até o prefeito acabou de pedir para que a Copasa tenha maior força quanto a buscar o judiciário para resolver o problema. Embora isso tudo seja muito válido, é importante que o executivo e o legislativo locais, eles se esforcem para conscientizar a população também, para dar acesso à Copasa, para ver se sane isso o quanto antes, porque quando envolve o judiciário, a questão invariavelmente toma outros contornos e demora muito mais do que gostaríamos. Então, pode ser que uma ação mais efetiva também para conscientização, para que a população aceite que façam inspeções, isso facilitará o trabalho da Copasa, que, por consequência, também facilitará a Petrobras para a resolução do problema. Agradeço. Obrigado. Obrigada, doutor Bruno. Mas, eu quero aqui agora, acho que é a hora de agradecer, de nós finalizarmos a reunião, mas não justifica. A Copasa sabe da responsabilidade dela, sabe do compromisso que ela tem que ter com o povo de Ibirité, com o povo de Sarzedo, e ela sabe muito bem que realmente houve, houve realmente um atraso pela Copasa, poderia ter se esforçado mais também, porque eu acompanho esse processo, estou sempre presente nesse processo da Copasa. Eu estou aqui, confiando e acreditando que agora, com a administração do doutor Guilherme, as coisas vão mudar, porque eu já vejo esse resultado na Copasa. Eu já vejo hoje uma modificação na Copasa, depois que o doutor Guilherme está lá na presidência. Então, eu estou com a minha aqui, esperança renovada. Como também espero da Petrobras, esse compromisso, eu vou falar uma coisa com você, que quando o Pirin colocou, pela primeira vez eu estou vendo uma sinceridade. Vocês não mostraram aqui um mundo cor-de-rosa para a gente, nem vocês, nem a Copasa, mas eu espero mais, tanto da Petrobras como da Copasa. Eu espero mais. E espero que vocês tenham essa sensibilidade, esse olhar, que eu falo carinhoso, esse olhar humano com a nossa região, com o Ibirité, Sarzedo. Espero de vocês. Estamos juntos nessa caminhada. Quero agradecer a presença do Ministério Público, que é muito importante, só tenho que agradecer, doutor Lucas, pela presença aqui. Contamos com vocês nessa caminhada. Agradecer a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, os vereadores aqui presentes, o nosso companheiro e amigo prefeito, Marcelo Pinheiro, os secretários que estão aqui, a cada um de vocês, ao Pinheirinho, deputado federal, que está sempre presente e lutando por nossa querida Ibirité, Sarzedo, por nossa Minas Gerais. E agradecer. Muito, muito obrigada a cada um de vocês. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde. Boa tarde.